Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Para 2017, a estimativa é de mais de 57 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Números de indenizações por morte em acidentes de trânsito aumentaram em quase 30% no Amazonas. A bandeira tarifária de energia elétrica continuará vermelha em dezembro. A oficina quer estimular o aprendizado de noções básicas de fotografia. As homenagens aos 400 anos do carisma de São Vicente de Paula. Em Altamira acontece a campanha de Natal Solidário. E na entrevista de hoje vamos falar de feminicídio. Hoje é terça-feira, 28 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde e com um dado preocupante. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, para 2017, a estimativa é de mais de 57 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Por isso, o mês de outubro foi escolhido anteriormente para alertar a população sobre a prevenção da doença. Outubro é mês de prevenção do câncer de mama, de lembrar de fazer o autoexame. É mês de cuidar da saúde. E para isso, nada melhor do que fazer atividades físicas. Caminhada sempre é um incentivo à saúde, né? Então, hoje se fala muito em doença, mas se fala pouco em esporte. Então, eu acho que é uma forma da gente participar, fazendo essa divulgação. Que a gente tem tantos lugares bons, né? De fazer uma caminhada com segurança, né? E as pessoas, às vezes, elas não têm esse conhecimento, né? Não têm essas informações. E aí, a gente ficou sabendo, recebemos um convite, né? E estamos aqui participando. Cerca de 250 pessoas participaram da primeira caminhada para a conscientização do câncer de mama. Uma iniciativa para sensibilizar sobre a prevenção da doença. A Coordenação Estadual de Saúde da Mulher, a Diretoria de Políticas Públicas, junto com o Gabinete da Secretaria, pensaram em atividades que pudessem juntar as coisas. Então, a gente tem atividade nos hospitais para detecção precoce. A gente está discutindo com os municípios, campanhas municipais para trabalhar a promoção e prevenção. E a gente pensou em algo que pudesse mobilizar a população em geral. E aí, idealizamos a caminhada no Parque do Tinga, que é um parque belíssimo, num cenário maravilhoso, para que pudessem fazer esse link. Promoção, prevenção e detecção precoce. No ano passado, foram realizadas no Pará mais de 60 mil mamografias. O que impactou diretamente na redução do número de óbitos por causa do câncer de mama. Foram 12% a menos que em 2015. Ainda assim, o câncer de mama é a segunda principal causa de mortes de mulheres em todo o Brasil. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. O primeiro passo é o autocuidado. O autocuidado na alimentação, no sono, no estresse, nas relações positivas, relações boas de marido, de mulher, de família, de religião. Isso também é importante para a gente ter um bem-estar global. A saúde é um bem-estar global. Inclui também a atividade física e, específico para o câncer de mama, o autoexame, você palpar as mamas ou no banho e olhar na frente do espelho, ver se tem alguma alteração, alguma tumoração, alguma coloração diferente. E o mais específico é a mamografia de rastreamento. A mamografia que leva realmente à detecção precoce do câncer de mama, que quando diagnosticado logo no início, as chances de cura são mais de 90%. Praticar atividades físicas, fazer exames constantes e cuidar de si. Do Outubro Rosa é a lição que fica. Há uma campanha muito interna dos médicos. Os médicos incentivam essas pessoas a fazerem o seu exame pelo menos uma vez por ano. Então, a caminhada promovida pela CESPA é um grande incentivo, que é a primeira. Então, eu espero que tenha muitas outras, que seja mais participativa. Você viu que tem homens participando, então tem que apoiar a mulher também a fazer seu exame. Não dá para fazer de seis em seis meses, faz pelo menos uma vez por ano. Se cuidar, se amar. Porque quando a mulher se ama, ela se cuida. Moradores do município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará, interditaram na manhã desta segunda-feira o trecho da rodovia transamazônica. O trecho interditado foi o quilômetro 47 entre os municípios de Altamira e Medicilândia. Segundo os manifestantes, o bloqueio iniciou às sete horas da manhã e teve apoio dos motoristas de transportes alternativos da região. A manifestação pede para que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte retome as obras de pavimentação da rodovia, que estão paralisadas há um ano. Por conta do bloqueio, um longo congestionamento se formou na rodovia. Apenas pessoas doentes podiam passar. No meio da manhã, a PRF chegou ao local do protesto para mediar uma negociação. Mas os manifestantes queriam uma garantia que máquinas seriam enviadas para o trecho o mais rápido possível. Os números de indenizações por morte em acidentes de trânsito aumentaram em quase 30% no Amazonas, fator que colocou Manaus entre as capitais brasileiras com maior número de indenizações pagas este ano. De acordo com a principal seguradora do Amazonas, que administra o seguro DPVAT, até outubro, 348 indenizações por morte no trânsito foram pagas em todo o Estado, contra 268 em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, as indenizações representaram mais de 11% dos 2.933 benefícios por morte de toda a região norte. Até outubro deste ano, os pagamentos de reembolso de despesas médicas e hospitalares do seguro DPVAT superaram 200. Foram 61,72% a mais de volume de indenizações neste segmento. Nos dez primeiros meses de 2016, foram repassadas somente 128 indenizações para despesas médicas e hospitalares no Estado. Manaus foi a quinta cidade com maior número de indenizações pagas por acidentes de trânsito nos dez primeiros meses do ano, concorrendo com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba, Recife e Salvador. Termina hoje o prazo para que os estudantes de Belém nascidos no mês de janeiro cadastrem a biometria digital no programa Passe Fácil, que garante o direito à meia passagem nos transportes coletivos. Todo o processo em Belém termina no dia 20 de março de 2018 para os estudantes nascidos em dezembro. Em paralelo a prazos para os estudantes de Ananindeua, para os de Benevides, Santa Bárbara e Marituba, o período começa em 2018. Um tema que vem preocupando autoridades de Rondônia é a violência contra a mulher. Os casos destes tipos de crimes têm crescido em todo o Estado, um aumento de 103% nos últimos dez anos. Os dados são do Atlas da Violência, divulgado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o IPEA, e apontam que somente entre 2005 e 2015, o número da violência contra a mulher aumentou em mais de 100% em todos os municípios rondonienses. Embora a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Rondônia tenha registrado queda no número de expedições de medidas protetivas, o mapa da violência do IPEA aponta que no norte e nordeste do país, Rondônia tem um dos mais altos índices de assassinatos de mulheres, perdendo apenas para o Maranhão e para Sergipe. Somente nos sete primeiros meses deste ano, a Promotoria de Justiça de Combate à Violência contra a Mulher já denunciou mais de 1.200 casos de agressão, apenas em Porto Velho. De acordo com a Fundação Perseu Abramo, em números gerais, o Brasil registra cinco espancamentos a cada dois minutos. Outro dado preocupante do Anuário da Segurança Pública de 2015 revela que a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E a cada nove minutos, outra é assassinada. E ainda falando de violência contra a mulher, no Brasil a taxa de feminicídio é a quinta maior do mundo. O feminicídio é o crime de assassinato intencional de uma mulher, justamente pelo fato de ser mulher. Trata-se de um crime de ódio contra mulheres, justificado por uma história de dominação da mulher pelo homem. O feminicídio abrange desde o abuso emocional até o abuso físico ou sexual. Todos os dias, milhares de mulheres são vítimas de violência aqui em nossa cidade. Uma realidade que está bem presente na vida dos brasileiros. E para falar sobre este assunto, Larissa Cristina conversa com a titular da Delegacia da Mulher, Janice Aguiar. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A lei do feminicídio foi sancionada em 2015 e demonstra a importância da luta pela igualdade de gêneros aqui no nosso país. Para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esses crimes cometidos contra as mulheres, Aqui ao meu lado está a delegada Janice Aguiar. Ela é titulada Delegacia da Mulher aqui de Belém. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode ligar para a gente ou enviar um WhatsApp através do 988023444. A gente responde para você. Delegada, vamos começar falando sobre esse feminicídio. O que caracteriza esse crime contra a mulher? O feminicídio é o crime de homicídio cometido contra a mulher pela questão dela ser mulher. O agressor não pratica o crime baseado em outros fatores. E sim, ele mata, tira a vida daquela mulher porque ele acredita que ela lhe pertence, que ela é um ser sem valor, que ele é mais importante do que ela. Então, ele pode dispor da vida dela. Então, existe a questão da mulher. O crime de homicídio cometido contra a mulher por ela ser mulher. E quais são as principais características onde a gente encontra mais facilmente o feminicídio? O feminicídio pode acontecer dentro de uma relação doméstica e familiar ou então, como a gente estava conversando ainda agora, se uma mulher estiver andando na rua e ela for estuprada por um agressor e depois ele resolver tirar a vida dela por ela ser mulher, aí sim é o feminicídio. E o feminicídio, doutora, na legislação, ele vem para agravar esses crimes cometidos contra a mulher? Ele qualifica esse tipo de crime? Sim. Ele trouxe uma agravante ao crime de homicídio. Porque antes do advento da lei, o crime praticado pela mulher, contra a mulher, por ela ser mulher, não tinha esse atendimento especial que tem agora. Agora, a pena é mais grave, a sanção imposta ao agressor é mais grave. E, doutora, essa lei, ela abrange outros tipos de violência contra a mulher, como a violência verbal, a agressão física, ou somente no caso de morte? Não, o feminicídio é homicídio cometido contra a mulher, por razão dela ser mulher. Os outros crimes praticados contra a mulher, por questão de gênero, eles têm que ser enquadrados ou dentro da lei Maria da Penha, se for dentro de uma relação de violência doméstica familiar, ou então dentro do Código Penal, se não houver essa relação doméstica familiar. E como é que a gente pode avaliar a realidade desse crime aqui na nossa região metropolitana? É, nós tivemos esse ano já alguns casos registrados na DEAN, infelizmente, de maridos que mataram suas esposas. No Pará, também, nós temos uma estatística não elevada, mas um número substancial. Agora, o que é importante dizer é que esse número, ele é fruto da nova legislação, porque antes não se tinha o feminicídio, se tinha somente o homicídio contra a mulher. Então, o que se tem ideia? Que aumentou, porque agora tem a capitulação penal certa, que é do feminicídio. Então, você vai ver, antes de 2015, não se tinha esse número, agora se tem por causa do advento da lei. Existe uma forma, doutora, da gente identificar os principais fatores que levam para um feminicídio? Como essa mulher que está dentro de uma relação pode identificar aí que, de repente, ela pode ser uma futura vítima? Dentro de uma relação doméstica, sim, é possível. A mulher, ela pode identificar no agressor a mudança de comportamento, as ameaças, a violência física é um indício. Às vezes, o crime, ele começa com uma ameaça, depois ele parte para uma violência física, um tapa, um soco, e ele pode se incuminar num feminicídio. Então, é importante que a mulher faça a denúncia desde o início. Quando ela começa a ser vítima da violência do seu companheiro, do seu marido, doente da sua família, é importante que ela denuncie, porque essa violência pode aumentar, sim, e culminar num feminicídio. Até porque, doutora, aqui no Brasil, a gente ainda tem a questão cultural muito forte, que o homem está sempre acima, ele tem poder sobre a mulher. Você acredita que isso contribui muito? Contribui. É ainda uma questão cultural, uma questão de educação. A violência contra a mulher, ela é cultural. Tem que começar na base, tem que começar com a criança, ensinar que menino e menina têm os mesmos direitos, que o menino não pode agredir a menina. Começa na família, fazendo o seu filho respeitar a irmãzinha, fazendo o seu filho lhe respeitar como mãe, porque se a criança tem um exemplo ruim dentro de casa, provavelmente ela vai seguir esse exemplo no futuro. Então, a violência ainda é cultural. A senhora mencionou que a mulher, ela pode fazer a denúncia, ela deve fazer a denúncia, caso ela esteja sofrendo algum tipo de agressão dentro do seu ambiente familiar. Mas, caso ela não denuncie, outra pessoa pode denunciar por ela? Pode. Existem dois números de telefone, que é o 180 e o 181, que são os dias que denúncia, que a própria vítima, ou um vizinho, pode fazer anonimamente, não quer se envolver, não quer ser identificado. Ele pode fazer essa denúncia anônima, que ela chega até a delegacia, delegacia da mulher, ou então a delegacia do bairro mais próximo, e aí a equipe vai investigar, vai até o local, para verificar se aquela situação é verdadeira. Sendo verdadeira, a vítima é encaminhada para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Quando a gente fala de violência contra a mulher, muitas pessoas, e até a própria vítima não denuncia, por medo, doutora, da questão da exposição que ela vai ter, que a família dela vai ter, dentro desse processo de violência contra a mulher, é sigiloso? Como é que é esse trâmite no ambiente da delegacia? Dentro da delegacia, a gente tem que pegar o depoimento da vítima, pegar o depoimento de testemunhas, porque às vezes o crime não deixa vestígios, o crime é uma ameaça praticada entre quatro paredes, não tem como fazer uma perícia de lesão corporal, uma perícia que deixa vestígios. Então, às vezes, quando a ameaça não é feita através de WhatsApp, o e-mail, ou não é testemunhado por outra pessoa, aí vai somente contar o depoimento da vítima. Mas se tiver uma testemunha, sim, é importante que a gente ouça, que é para consubstanciar o trabalho do promotor de justiça, que vai oferecer a denúncia posteriormente. Agora, óbvio, a gente respeita a privacidade da vítima, a gente não mostra a vítima, até em entrevistas, quando são casos de grande relevância, a vítima, ela dá um depoimento se ela quiser, mas a imprensa toma cuidado de não identificar a vítima, porque, lógico, é uma violência que fere a família, fere a mulher enquanto pessoa. Então, muitas deixam de denunciar por causa desse motivo. Doutora, estamos em pleno momento de lutas sociais, a mulher busca sua valorização, seu empoderamento social. Que conselho a senhora deixaria, já que a gente está falando tanto da violência contra a mulher, contra o feminicídio? Bom, o conselho que eu deixo é que a mulher, ela não sofra calada. Se ela está vivendo uma situação de violência, é importante ela denunciar. Como eu disse há pouco, a violência às vezes ela começa pequena, uma ameaça que não causa um dano físico, vai causar um dano psicológico. Mas essa violência, ela vai crescendo. É o que a gente vê diariamente na delegacia. Um crime que começa com uma ameaça, depois ele passa para uma agressão física, e sim, pode chegar a um feminicídio. Então, é importante que a mulher saiba do seu valor, e denuncie, ela não aceite aquilo, como um fardo. Eu estou aceitando isso, porque a minha família, eu sou o esteio da minha família. Se eu me separar, meus filhos vão sofrer. Não. Os filhos sofrem, vendo a mãe deles sofrerem. Então, é importante a mulher, se empoderar, para denunciar, e acabar com essa violência. Com certeza. A gente agradece os conhecimentos, doutora. E fica então os contatos, para quem quiser fazer qualquer tipo de denúncia, procurar uma orientação, é o número 180 ou 181. E se você gostou dessa entrevista, ou quiser também tirar alguma dúvida conosco, você pode enviar um WhatsApp para o 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, delegada Janice. A bandeira tarifária de energia elétrica, continuará vermelha em dezembro, mas, dessa vez, é um patamar menor, o primeiro que resultará em menor custo final. O patamar 1 da bandeira vermelha equivale a R$ 3,00 gastos a cada 100 kWh. Desde outubro, estava em vigor o patamar 2 na cobrança das contas de luz, que é a tarifa mais cara prevista na distribuição das bandeiras, e que implica a cobrança de taxa extra nas contas de luz de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, houve uma ligeira melhora na situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas, em razão das chuvas registradas no mês de novembro. A bandeira vermelha é acionada quando é preciso ligar usinas termoelétricas, que são mais caras. Segundo a ANEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o uso consciente. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração da eletricidade. A vacinação de cães e gatos contra a raiva animal continuará aqui no Pará. A Coordenação Estadual de Zoonoses da Secretaria de Estado de Saúde Pública disponibilizará cerca de 1,5 milhão de doses de vacinas aos 144 municípios para que cada um realize a sua campanha de vacinação até 31 de dezembro deste ano. Em Belém, dezenas de espaços vacinarão os animais domésticos. Para a campanha no Pará, há uma estimativa de que 7 mil postos sejam abertos à população, com atuação de 17 mil profissionais de saúde dos municípios, sendo 15 mil de nível médio e 2 mil de nível superior. O trabalhador que receber menos de um salário mínimo ao realizar trabalho intermitente terá que mexer no próprio bolso para pagar o INSS. O contribuinte terá que pagar 8% sobre a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo. O esclarecimento foi feito ontem pela Receita Federal. Essa medida é necessária porque a nova lei trabalhista sancionada neste ano pelo presidente Michel Temer criou a figura do trabalhador intermitente, que pode ser chamado para exercer funções ou prestar serviços de forma esporádica. Neste caso, o pagamento é feito por período trabalhado, podendo o empregado receber por horas ou dia de trabalho. Dessa forma, o trabalhador, mesmo que registrado, pode vir a receber remuneração inferior a um salário mínimo em um determinado mês. Se isso acontecer, a contribuição previdenciária dele seria menor que a necessária para que esse mês seja considerado na conta do tempo para requerer aposentadoria no futuro. Segundo a Receita, o recolhimento complementar da contribuição previdenciária deverá ser feito pelo próprio segurado até o dia 20 do mês seguinte ao da prestação de serviço. Caso não faça o recolhimento, não será computado o tempo de contribuição para receber os benefícios e para o cumprimento do prazo de carência. A alíquota aplicada será a mesma da contribuição do trabalhador retida pela empresa. Nesta semana, no Amazonas, mais de 10 mil pessoas poderão conciliar questões diversas na Justiça. É a 12ª Semana Nacional de Conciliação realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado. O evento acontece na capital e no interior. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, durante o evento vários tipos de conflitos serão solucionados. Questões relativas à família, ao direito do trabalhador, do consumidor, ao trânsito e até dívidas em bancos. Para esta semana, a pauta já está fechada, mas caso a pessoa tenha um processo em andamento e queira conciliar, é só procurar o núcleo de conciliação do tribunal onde o processo está instaurado. Lá, manifesta o desejo de fazer o acordo e o tribunal ou a vara responsável irá dar andamento ao processo. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A terceira etapa do pagamento das cotas do PIS-PASEP já estão disponíveis. Essa etapa é para cotistas homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62. A previsão inicial era de que esses saques fossem feitos a partir de 14 de dezembro. Porém, o governo resolveu antecipar os benefícios que nesta terceira etapa devem movimentar quase 4 bilhões de reais para um público de mais de 2 milhões de trabalhadores. Até o dia 19 de novembro, o total sacado já havia superado 1 bilhão de reais. Deste total, 56% tiveram como destino os aposentados. Correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil já tiveram seu benefício depositado automaticamente em suas contas. E quem não tem conta corrente nesses bancos já pode se dirigir às agências bancárias para fazer o saque. Os pagamentos para aposentados com idade acima de 70 anos e herdeiros de trabalhadores falecidos continuam a ser feitos regularmente. Os que não puderem comparecer às agências devem fazer a solicitação de saque por procuração. Para a consulta de saldos, os bancos criaram páginas específicas na internet. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição homenagens aos 400 anos de carisma de São Vicente de Paula. E Altamira acontece a campanha Natal Solidário. E no quadro Fazendo Bem vamos conhecer o trabalho da Missão Belém. Termina nesta quinta-feira dia 30 a segunda etapa da vacinação contra a febre afetosa. Devem ser imunizados mais de 9 milhões de cabeças em 48.433 propriedades espalhadas no estado do Pará. Os produtores rurais do Pará que ainda não vacinaram o rebanho contra a febre afetosa têm a testa quinta-feira dia 30 de novembro para realizar a imunização. Nesta etapa estão sendo vacinados bovídeos e bubalinos de 0 a 24 meses de idade. Na primeira etapa deste ano realizada no primeiro semestre o índice de vacinação no Pará alcançou a marca de 99,15%. A vacina é a única forma de proteger o rebanho do estado contra a doença que causa sérios prejuízos ao mercado com a diminuição na produção de carne e leite de rebanhos afetados. O estado do Pará é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como estado livre da febre afetosa com vacinação desde o ano de 2014. Agora começa a dar os primeiros passos para se tornar uma área livre da doença sem vacinação até 2020. Em Santarém no oeste do Pará uma oficina quer estimular o aprendizado de noções básicas de fotografia. A oficina que é realizada pelo SESC será realizada no período de 1 a 3 de dezembro. Maira Leal tem mais informações. Marcos a oficina é de iniciação e contempla conteúdos desde a teoria como a história da fotografia até a prática como a produção da imagem fotográfica. O último dia será um passeio uma excursão pelas ruas de Santarém para o exercício do olhar dos novos fotógrafos. As inscrições podem ser feitas por qualquer pessoa elas são abertas e gratuitas. Basta ter a partir de 16 anos e qualquer dispositivo de fotografia podendo ser inclusive o telefone celular. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Belém segundo o Observatório das Metrópoles que reúne pesquisadores de todo o Brasil é a quarta cidade do país em crescimento de frota de veículos. Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Pará de outubro deste ano mostram que tinham 433.044 veículos motorizados aptos a transitar na capital cuja população é de 1.450.000 pessoas. Existe um veículo para cada 3 pessoas em Belém. Os principais são carros de passeio ônibus e motocicletas. Uma celebração eucarística em honra a Nossa Senhora das Graças foi realizada na capela que fica na Avenida Senador Lemos aqui em Belém. Este ano a festividade homenageia os 400 anos do carisma de São Vicente de Paulo. Ao amanhecer do dia os fiéis já se reuniam no interior da capela de Nossa Senhora das Graças para celebrar o último dia da festividade litúrgica em honra à Padroeira. Aleluia Aleluia Ele se louva em minhas mãos ao tempo inteiro A missa foi presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém do Irineu Romã. Ele refletiu junto aos fiéis sobre a devoção da medalha milagrosa. Dentro desses 400 anos no ano de 1830 houve a aparição de Nossa Senhora das Graças da medalha milagrosa a Catarina Labore e nessa aparição ela pediu através de Catarina Labore para que se conhece uma medalha. Então essa medalha é aquilo que nós vemos aqui que nós conhecemos e que a grande missão que Catarina Labore recebeu foi justamente que ela espalhasse o amor de Deus que ela não tivesse medo diante das adversidades dos problemas das dificuldades do mundo da época e nós podemos trazer isso para hoje quais são os desafios quais são as dificuldades que o mundo enfrenta hoje eu diria que a falta de fé a falta de amor e nós precisamos trabalhar muito na sociedade no mundo de hoje. Duirineu falou ainda sobre a esperança o amor e a experiência de fé com Deus eu diria que nós temos que chamar as pessoas para virem para a igreja para se encontrarem com Deus para fazer experiência de encontro íntimo com o Senhor para fazer oração esse é o primeiro passo eu diria que Nossa Senhora pediu e continua pedindo hoje as pessoas para que venham para a igreja para se encontrar com Deus porque a partir disso dessa experiência íntima com o Senhor as pessoas depois assumirão outros serviços outras atividades e outras missões na sociedade e no mundo a festividade da capela de Nossa Senhora das Graças desse ano abordou o tema com Maria louvamos ao Senhor pelos 400 anos do carisma vicentino nós todos os anos nós fazemos o novenário em preparação a festa dia 27 de novembro que foi o dia da aparição de Nossa Senhora das Graças da segunda aparição que a primeira aparição foi na noite de 18 para 19 de julho de 1830 nós preparamos junto com esse ano junto com a família vicentina porque nós estamos completando 400 anos do carisma vicentino então portanto nós fizemos uma coordenação com representantes dos diversos ramos da família vicentina aqui na Amazônia que nós pertencemos à província da Amazônia na celebração devotos agradeceram e pediram a intercessão de Maria para alcançar graças vim agradecer vim pedir também porque nós somos eternos pidentes né de Nossa Senhora então sem ela nós nossa fé fica muito fraca então a intercessão dela é muito valiosa para nós e também vim pedir as bênçãos para os meus filhos e agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia para Parintins um dos municípios mais importantes do Amazonas a previsão é de sol durante quase todo o dia no período da tarde algumas nuvens devem aparecer no céu mas nada que provoque chuvas a temperatura varia entre 26 e 35 graus em Santana na região metropolitana do Amapá a previsão é de céu com muitas nuvens essa temperatura deve persistir durante toda a quarta-feira a mínima prevista é de 25 e a máxima de 30 graus e para Altamira no sudeste do Pará a quarta-feira começa com céu encoberto mas no período da tarde o sol deve aparecer entre as nuvens a temperatura varia entre 26 e 33 graus cadeirantes pessoas com transtorno mental e crianças em desenvolvimento mental são os atores do espetáculo Casa da Hospitalidade o show segunda edição a apresentação quer angariar fundos para a instituição que fica no município de Santana no Amapá Maira Leal tem mais informações Marcos o grande espetáculo ocorre no dia 18 de dezembro e será no Teatro das Bacabeiras em Macapá o ingresso custa 15 reais e terá a renda totalmente revestida em recursos para a reforma da Casa da Hospitalidade a casa tem de hoje 85 pessoas entre crianças carentes idosos e pessoas com transtornos mentais então quem quiser contribuir com esse projeto basta comprar sem o ingresso ou na sede da Casa da Hospitalidade ou no dia do evento na bilheteria do teatro Maira Leal para o Nazaré Notícias e agora vamos falar de economia os lojistas do Centro Comercial de Belém irão funcionar em pelo menos dois finais de semana do mês de dezembro nos dias 17 e 24 os comerciantes devem fazer um esquema especial para receber os clientes que deixam as compras para a última hora Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Logistas de Belém o funcionamento do comércio é permitido aos domingos por lei municipal a abertura é livre desde que respeitem a jornada de trabalho dos seus funcionários neste mês de dezembro os comerciantes abrirão as portas nos domingos dias 17 e 24 entre os dias 20 e 23 de dezembro as lojas poderão ter seu horário de funcionamento estendido até as 23 horas no dia 24 as portas ficarão abertas até as 7 da noite e já no dia 31 de dezembro também no domingo as lojas ficarão abertas até as 4 da tarde de acordo com a Federação do Comércio do Estado do Pará a expectativa de vendas para este ano é melhor que no ano passado entre novembro a dezembro deve ser gerado um crescimento de 4% no volume de vendas superando o ano passado quando houve queda de 13% A campanha Natal Solidário dos Correios é realizada há mais de 20 anos em todo o país Altamira adotou o projeto desde 2002 a campanha tem o objetivo de responder as cartas das crianças que escrevem ao Papai Noel e atender os pedidos de presentes A árvore de Natal dos Correios já está montada a instituição está na expectativa para receber as cartinhas direcionadas ao Papai Noel A campanha teve início dia 14 e a gente já está de portas abertas os Correios mais uma vez com o projeto Papai Noel dos Correios estamos aqui já recebendo as cartinhas das crianças aquelas crianças que querem fazer o seu pedido para o Papai Noel aquele pedido especial que ela é especial para a criança e a gente já deixa o convite aberto também para a população para os clientes dos Correios que eles vêm até os Correios para adotar uma cartinha O projeto Natal Solidário presenteia crianças até 10 anos de famílias de baixa renda geralmente as autoras das cartinhas se encontram em situação de vulnerabilidade social Tem muitas cartinhas que deixam a pessoa de coração sensibilizado mesmo para adotar aquela cartinha e faz um bem imenso quando você é padrinho ou madrinha de uma criança e atende aquele pedido são pedidos simples tem pedido de cesta básica tem pedido de material escolar então são coisas que para a gente às vezes não significa nada mas para aquela criança aquele pedido ali é tudo para ela Para quem tem interesse em realizar o sonho de uma criança a coordenadora explica que é só ir à agência até o próximo dia 13 adotar uma cartinha e ter o prazer de ver o sorriso de uma criança sendo presenteada no Natal Mais uma vez eu deixo o convite aberto à população eu sei que os correios sempre contou e sempre foi atendido com as pessoas vindo adotar uma cartinha e que o correio ele é apenas uma ponte ele apenas lança o projeto mas quem pode tirar este sonho do papel somente a população de Altamira pode tirar esse sonho do papel A Igreja celebrou pela primeira vez o Dia Mundial dos Pobres uma data que é um apelo à partilha e a de reforçar o comprometimento da Igreja com a população menos favorecida entre as diversas associações católicas que tem este compromisso está a Missão Belém que ajuda a população em situação de rua Um corpo marcado pelas feridas de quem vive nas ruas roupas sujas vício fome pés descalços que agora caminham rumo a uma nova vida Esse senhor já passou várias vezes na nossa comunidade todas as vezes que ele se vê forte se vê bem se vê bem de saúde ele decide voltar para a rua lá é uma escolha o nosso portão fica aberto mas todas as vezes que o irmão sai volta para a droga volta para o álcool volta para a rua automaticamente como nós estamos fazendo a nossa pastoral nós fazemos o convite de novo para o irmão voltar para o nosso sítio sair da rua de novo Jesus nos ensina a ser misericordioso assim como ele foi misericordioso a gente não busca guardar assim rancor ou algo assim nós fazemos tanto pela pessoa e ela não reconhece mas muito pelo contrário Jesus nos ensina a amar e amar somente amar com uma cruz no peito o terço nas mãos e a experiência de quem já morou nas ruas os membros da missão Belém chegam até a população de rua na capital paraense oferecem um biscoito uma palavra de esperança sentados lado a lado evangelizam e fazem um convite especial chamam essas pessoas para morarem na casa da comunidade a gente trabalha sempre com foco nosso é a evangelização e a nossa evangelização ela é focada de estar com os irmãos junto com eles ali e vivenciar o que eles vivenciam nesse propósito de estar ali com eles nessa convivência cativa o coração deles e depois convida eles para vir para nossas casas de acolhida que a gente temos depois lá tem todo um trabalho catequético humano ali nas casas estima-se que mais de 600 pessoas vivem nas ruas da capital paraense na casa da missão Belém que fica no município de Benevides cabem 237 lá é oferecido moradia alimentação acompanhamento de saúde é ensinado um novo ofício e a não perder a fé o nosso método é oração e trabalho ora et labora método beneditino então esse é como nós desenvolvemos os irmãos na oração e no trabalho aí ali cada um tem uma atividade tem atividade do campo onde eles vão arrumar o jardim preparar vão cortar vão plantar então temos hortas tem uma marcenaria uma padaria ali eles aprendem um ofício que é essa questão do trabalho e depois temos todo um projeto de oração todo hora por hora tem um cronograma ali que eles seguem de oração aos 54 anos Carlos faz parte da comunidade há nove foi parar nas ruas por causa do alcoolismo para a missão Belém foi a crença em dias melhores que o levou a princípio a minha intenção era ficar três dias mas eu fui me envolvendo com o projeto fui gostando daquilo que via porque da forma que eu cheguei na comunidade eu achava humanamente impossível alguém acolher daquela forma porque eu fui acolhido com carinho tão grande como se fosse um membro da família realmente e aquilo foi me contagiando o tempo foi passando a princípio na minha época isso há nove anos atrás a gente tinha um propósito de seis meses porém nós vimos que havia necessidade da ajuda de nós nos doarmos para darmos também aquilo que nós recebemos e com o tempo foi passando tanto que hoje nós damos um prazo de no mínimo nove meses de nove meses a um ano mas acontece que as pessoas também vão gostando vão se sentindo membros de família como realmente nós somos e vão ficando mais tempo como é o caso do Eduardo como é o caso do Marvin do próprio Lúcio que é o nosso motorista que está chegando vieram também para se restaurar porque erroneamente a gente vem diz que vem para se livrar dos vícios isso é uma pegadinha porque na realidade a gente vem para se restaurar para mudar realmente de vida nas ruas o trabalho da missão Belém é de convocação de chamado eles saem pelas ruas da capital para poder conhecer as pessoas e convidá-las para ter uma nova vida muitas vezes vem às ruas e encontram irmãos que já passaram pelas casas dói no coração da gente mas quando a gente vê um irmão dando passos positivos como tem casos de irmãos que estão bem situados na vida se casaram e tudo mais restauraram família as outras constituíram família quer dizer não tem prêmio maior para a gente apenas metade das pessoas que são levadas para casa permanece mas sempre há uma nova chance sempre pede uma oportunidade para mudar de vida e daí eu tenho um bom conhecimento da missão Belém eu conheço o trabalho dele é um trabalho sério mas porém eu desde quando devia o caminho mas eu acredito muito que eu posso mudar e eu lembrava dele que ele evangelizava os irmãos falar a palavra de Deus infelizmente as nossas atitudes os nossos nossos defeitos faz a gente esquivar do caminho mas hoje eu vou levar ele vou cuidar dele assim como ele cuidou de mim lá no triage Robson acolheu Marvin que chegava a missão Belém por causa da dependência química há dois anos o encontro foi definitivo eu senti um amor tão grande mas tão grande que eu decidi ficar que no momento de perdão eu pude pedir perdão para Deus pedir perdão pude me libertar de todas as mágoas que eu tinha no coração e que me fazia automaticamente a me refugiar na droga e daí através desse amor que eu senti no coração eu comecei a buscar a ajudar somente a servir alguns desistem no caminho outros permanecem até o fim estavam aguardando aquela oportunidade no fim da ação são cinco pessoas que optaram por uma nova chance cinco homens que a partir dessa noite vão voltar a dormir em uma cama e aí Música E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Tchau, tchau.